Música Este homem que prefere não mostrar o rosto, teve seu carro furtado em Campo Grande na saída para Rochedo, enquanto trabalhava em uma festa. Quando voltou ao estacionamento, não encontrou mais a caminhonete, que havia sido comprada há pouco menos de um mês. Tentei desespero, estava trabalhando, retornei, acionei a 190, mas só foi desespero demais depois. Por sorte, quatro dias depois, o carro foi encontrado abandonado em um matagal. No início deste mês, esta mulher teve sua picape roubada no momento em que chegava em casa. Ela e o cunhado foram feitos reféns. Já na semana passada, esta outra vítima foi abordada pelos bandidos, quando saía de um salão de beleza no Jardim dos Estados, região central da capital. O veículo também foi roubado, mas recuperado horas depois. Muitas vezes, os veículos roubados daqui de Mato Grosso do Sul vão parar na Bolívia e também no Paraguai. Ou funcionam aqui mesmo no Brasil como moeda de troca para o tráfico de drogas. Mas é agora, neste período de fim de ano, em que o fluxo de veículos aumenta pelas ruas da cidade, que a atenção precisa ser redobrada. De acordo com o delegado, deixar o veículo estacionado em ruas de grande movimento pode ajudar a inibir a ação dos bandidos. Mas, ao ser abordado por criminosos, a regra é não reagir. Foi abordado, não faça movimentos bruscos. Quando for colocar a mão em algum outro lugar que não esteja na visão do assaltante, comunique o que vai fazer. A gente sempre diz, é melhor perder o bem material do que perder a vida. Então, a orientação número um e principal, e a gente sempre reforça, é não reagir. Preserve a sua vida e a vida de quem está contigo. Além de não reagir, outra dica para quem estiver chegando em casa de carro, é manter os vidros do veículo fechados. E ao avistar qualquer movimento suspeito, circular pela quadra e chamar a polícia. O delegado ouvido na reportagem diz também que a onda de criminalidade aumenta por causa dos presos que recebem indulto de Natal nesse fim de ano. Um benefício da justiça que permite ao detento passar o período de festas em casa.